Em frente aqui, em frente ao Wizard, eu não sei muito falar inglês não, mas eu estava vindo de um médico e resolvi vir pela calçada, que essa parte aqui da nossa cidade é um pouco flutuada. E quando eu vi, tinha uma raiva aqui na porta, e o que eu tinha que fazer? Lá na frente não tinha degrau, eu tive que voltar, descer lá embaixo novamente e pegar a avenida principal, ali do, não esqueci o nome da rua no momento, e tinha um guarda de trânsito, vai ser trânsito. Eu cheguei para ele, comuniquei para ele sobre o fato da Highlander, Highlook, Branca, estar estacionada aqui. Ele chegou, eu vim aqui e falou que não poderia retirar o carro não, porque isso não é uma rampa, é uma garagem. Agora, é uma garagem de quem para quem? Se é um instituto de línguas. Essa é a pergunta que eu quero fazer e eu gostaria de responder a resposta do dono aqui da empresa e também da CETRAN. Muito obrigada.